Bom dia pessoal, estamos aqui hoje para comemorar o feriadão de Páscoa, dia 2 de abril, mantendo a nossa imunidade em dia, Belém novo, vamos fazer a volta na Ilha das Pedras, o grupo um pouquinho mais reduzido que já veio uma turma ontem, e ainda amanhã tem previsão de mais um treino. 4 mil, distância prevista para hoje, vamos queimar um pouquinho de chocolate, ontem foi um peixinho, amanhã vai ser chocolate, um abraço e até a próxima!